E galera, eu não tô falando de ninguém mais, ninguém menos. Faz isso. Tá fazendo shift, gente. Ele maldita. Bom, galera, o quadrinho que eu trouxe pra indicar pra vocês, uma parada que eu conheci, eu acho que eu tinha mais ou menos a idade do Rafa. É isso. E galera, eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que Dylan Dogg, o Detetive do Pesadelo. Dylan Dogg, o Detetive do Pesadelo, que é um full match, né? Acredito que, assim como o Tex, é um full match de muito sucesso na Itália. Depois do lançamento, houve um período em que ele chegou a, entre relançamentos e edições originais, vender mais de um milhão de cópias só na Itália. No Brasil, as publicações foram descontinuadas várias vezes por conta de um preço caro, né? Que se cobrava por edições de uma qualidade não tão boa assim. E porque muita gente de reprisse não teve o primeiro acesso, porque todo mundo que eu conheço que leu o Dylan Dogg uma vez, pelo menos, virou fã. Virou fã. E a minha história com o Dylan Dogg foi assim. Eu vi aquele negócio, né, que foi a capa dessa primeira edição aqui. Edição que foi lançada pela Conrad? Pela Conrad. Aí eu olhei assim, né, Dylan Dogg e tal. Aí vi que era em preto e branco, mas nessa época eu já lia a mangá. Comprei. E foi um negócio assim, que essa história aqui, Johnny Free, que é um negócio assim, extremamente surpreendente. Eu acho que é interessante porque essa edição da Conrad são seis edições que o próprio criador do personagem, o Tiziano Esclave, escolheu como uma forma de entrada do personagem, para as pessoas conhecerem o personagem. Então é um boxezinho que são vendidas todas juntas, foi lançado pela Conrad de 2002, por aí, que traz um pouco de toda a miríade do que o universo do Dylan Dogg pode trazer para a gente, na verdade, que é um pouco de tudo, mas a gente chega lá. A identidade visual, o personagem, o estilo do quadrinho foi desenvolvido pelo Angel Gustano, que foi o primeiro desenhista e atual capista da série, que continua saindo na Itália. Nunca parou de ser lançada. Mas a gente falou e falou... Qual é a vibe do Dylan Dogg? Olha o que está perguntando. No primeiro contato com o personagem, tu podes achar que, de repente, se trata de uma história de terror. E não é isso. Ou de uma trama policial. E também não é isso. Na verdade, é um personagem que acaba se envolvendo com tantas... Enfim, com tanta coisa. São tantas histórias tão diversas, que no final das contas parecem, de fato, um grande pesadelo. Parece um delírio. São histórias que, às vezes, não têm sentido. Tem histórias que tu acabas de ler e não sabe exatamente o que aconteceu, mas sabe o que aconteceu. E ele é um personagem que... Ele é muito improvável, né? É um personagem muito caricato. Ele é ex-policial, né? Um ex-detetive da Scotland Yard. Ex-alcoólatra, né? Atualmente abstemia, não bebe. É extremamente mulhereno. Tocador de clarinete. Assim como o outro detetive muito famoso, que é o Sherlock Holmes, ele pensa tocando clarinete. O Sherlock Holmes pensava tocando violino. E tem uma maquete de um galhão espanhol que ele nunca acaba de construir. Então, ele está envolto em umas excentricidades que fazem o personagem que fica muito interessante. Ele dirige um fusca branco conversível, de placa DY, D666. E que tem um assistente grosso, muito baseado no Grosso Marx, que é um personagem de um trio de comediantes norte-americanos da década de 20. Cuja principal... Característica. Tem dois papéis na série. Primeiro, ele está sempre armado com uma... E a Disney é muito infame, para jogar na nossa cara. E outro ponto que é interessante do personagem é que ele sempre carrega a arma do Dianna Dogg, porque o Dianna Dogg não carrega a própria arma. Então, sempre que ele precisa, ele precisa do Marx para jogar a arma. Ele sempre joga a arma. É como se fosse um alívio cômico, né? Das histórias que, às vezes, podem ser bem pesadas, mas eu acredito que esse caráter de humor de todo o universo do Dianna Dogg está presente em tudo. Ele fala de temas pesados, assim, ele fala de coisas... Ele faz a gente refletir, mas sempre tem um clima de humor interessante na história. Ele mora em Londres, né? Recebe muitos chamados de várias pessoas que procuram ir para resolver casos paranormais, certo? Mas não se deixe enganar, ele não é só mais um detetive que investiga o paranormal, porque isso existe em minhas pencas, né? O Dianna Dogg, ele traz personagens clássicos da literatura de terror, como lobisomens, vampiros... Vampiros, zumbis... Mas sempre envoltos em um clima diferente, é um clima que sempre causa uma estranheza, né? Para quem está lendo, uma espécie de clima de delírio mesmo, como se não passasse de um sono, de um pesadelo, e às vezes você percebe só no final o que está rolando ali. De repente é uma história de zumbi, faz ele pensar sobre a própria deterioração, que é uma coisa muito interessante de Lianna Dogg, deterioração da sociedade, enfim, são temas que ele traz através da temática do terror e do mistério, para fazer a gente pensar temas muito atuais, até hoje, certo? Então é ímpar nesse sentido, né? O Dianna Dogg é um quadrinho que é muito sofisticado, nesse sentido. E é um quadrinho tão sofisticado que até intelectuais gostam desse quadrinho, né? Não sei se vocês já viram falar de um cara chamado Humberto Eco. Ah, o Humberto Eco é um cara assim, quase... Talvez o cara não saiba nem quem é o Humberto Eco, mas o cara já deve ter assistido O Nome da Rosa, tá certo, já deve ter visto alguma partilheira os livros dele, né? Que são diversos livros, um cara... Tanto na academia, tanto na academia pop. Na cultura pop, né? E o Humberto Eco falou uma frase, eu trouxe para vocês, é interessante a gente trazer o Humberto Eco para o programa, que traz um pouco de seriedade, né? Que a gente está falando. A gente não parece ter esse de mecisa aqui, falando de quadrinho. Seguinte frase. Posso ler a Bíblia, Homero e Dianna Dogg por dias. Ou seja, olha a tríade que ele coloca o... A Bíblia. Homero. Homero. Para quem não sabe o Homero, a gente está falando do Homero clássico, né? Aham. Atribuída à escrita da Elíada de Séia. Exato. O Manual do Mundo Antigo. E Dianna Dogg. E Dianna Dogg. Inclusive, em 97 ou 98, não estou me recordando agora, Humberto Eco virou um personagem nas mãos do Tiziano Esclave e está nas páginas do Dianna Dogg. A gente vai colocar a página aqui para vocês verem. Com relação à referência para a criação dos personagens, é interessante porque como ele passeia por muitos gêneros, ele acaba trazendo muitas coisas de outras obras. Por exemplo, a influência das histórias policiais do Edgar Allan Poe é evidente nas histórias do Dianna Dogg. Allan Poe de novo, né? A gente é difícil não falar de Allan Poe quando a gente fala de literatura. O Dianna Poe é muito difícil não falar dele. Não tem como. Tem como base, principalmente na estética do personagem, nas histórias, no tipo de narrativa, há dois gêneros de filme que é o filme Terror Policial, muito baseado ali na obra do Dario Argento, que é um diretor italiano. E também um terror mais moderno ali dos filmes do George Romero e tal. Olha essa capa. Exato. Isso aqui é muito romero. Então é uma cultura italiana ali, uma cultura pop centrada na Itália que está conversando direto, conversa muito na obra do Tiziano Esclave. Então é só para a gente ter essa capa interessante e se você de repente conhece a obra desses dois diretores que eu falei, o Dario Argento e o George Romero, de repente, você percebe que é essa capa do roteirista. Apesar de que no Dylan Dogger as cenas de terror visual, aquela parada mais gore, é muito mais sofisticada do que nos filmes do Romero. Mas enfim. Vamos pegar a edição da Conrad aqui. Johnny Freak é a primeira história que foi escolhida para apresentar o personagem. É a escolha certa. Exatamente. É um drama muito pessoal. É um suspense que faz com que a gente pense em questões humanas muito fortes. E é apresentado aqui como se fosse uma história policial como outra qualquer. Apesar de ser muito forte. Aí você pega a segunda edição é o Despertar dos Mortos-Vivos. E aí banca para o lado do sobrenatural. Do thriller e tal. Justamente. Depois a gente tem Memórias de Invisível que é um thriller policial também interessantíssimo. Certo? A Morgana que também já traz a questão da reanimação de cadáveres. Enfim. O retorno do monstro que já é uma parada muito mais slasher. Numa vibe muito mais Jason. Halloween. Massacre da Serra Eléfica. E por último Depois da Meia Noite que é uma história que até hoje na verdade me deixa intrigado porque é como se fosse de fato um sonho. É como se fosse um delírio. Certo? Que faz com que o personagem passeie por todos esses gêneros sem nunca parar em nenhum tendo poucos todos eles e trazendo temas interessantes que ele sempre trata como a questão das drogas a questão de abusos de autoridade a questão do racismo que são temas que estão sempre presentes na história do Dylan Dog. Só ressaltando também essa edição da Conrad as capas são do Mike Minola que é o responsável acho que a obra mais famosa dele é o Hellboy criador do Hellboy. O Dylan Dog ele é tão famoso na Itália que no auge do sucesso dele se eu não me engano tem um festival chamado Dylan Dog. Tem sim. Tem um festival foi descontinuado um tempo atrás mas ano passado teve uma edição que é interessante a gente não colocar mais imagens aqui. Que é um festival que fala sobre literatura e terror mas que tem o nome do Dylan Dog. Ou seja ele despertou o interesse das pessoas sobre esse tipo de narrativa essa narrativa de terror de mistério mesclar tudo isso daí então ele foi uma fagulha uma centelha que reacendeu que na Itália ele é tão popular que tem um festival com o nome dele e o personagem é tão icônico que ele saiu das páginas e foi pro cinema vai falar disso mesmo cara e estamos aqui pra isso é porque se o cara digitar lá no Google vai aparecer a gente pode alertar não julgue o personagem pelo filme pelo menos não o filme de 2007 eu acho é assim não assista o Dylan Dog com o Brandon Holt antes de ler o quadrinho porque talvez se você não o Dylan Dog é isso você não vai querer ler leia e se você tiver coragem você assiste ao filme a década de 90 Rodrigo uma coisa que eu descobri também fazendo uma pesquisa pra esse programa saiu na Itália um filme chamado Della Morita e Della Mura perdão italiano que no Brasil saiu como Pela Morte e Pelo Amor certo? ou Pela Amor e Pela Morte nome do filme que é um filme baseado no livro do Tiziano Esclave que é o roteirista do Dylan Dog não tem um Dylan Dog quanto personagem mas tem o personagem de um coveiro que é o Dylan Dog inclusive interpretado pelo ator em quem a em que a fisionomia é inspirada é inspirada exato é um filme que pelo menos pelos revinhos que eu li eu vou assistindo o filme que a gente fala dele aqui depois tem todo todo o clima do Dylan Dog então é considerado pelos fãs enquanto o filme do Dylan Dog sendo o Dylan Dog é o filme do personagem sem o nome do personagem exatamente então eu procurei lá Pela Morte e Pelo Amor e fala aqui embaixo o que você achou aí o cara vai dizer onde é que eu posso encontrar o Dylan Dog o Dylan Dog talvez seja um pouco mais difícil é assim essas seis edições aqui que seria o Creme da Lacan que foi escolhida pelo criador essas edições da Conde se você quiser você vai ter que pagar um preço um pouco elevado que você só encontra no mercado livre ou se você vai escolher o cerco da sua cidade isso ano passado a editora Lawrence publicou três edições essa aqui é a primeira essa aqui já é um pouco mais fácil de você encontrar até porque a Lawrence ela está no mercado livre e está vendendo essas edições lá corre né e a gente é daqui de Belém e o frete não está tão caro assim pelo mercado livre não sabe disso e a Mythos chegou a publicar o Dylan Dog depois da Conrad aqui no Brasil tem bastante números e ela retomou os direitos inclusive está embora em março né saiu o primeiro volume então se você correr nas lojas virtuais Amazon, Sarai você consegue comprar você consegue comprar o volume dessa nova edição que está saindo pela Mythos então é uma recomendação que vale muito a pena o preço não é tão elevado assim e vale a pena gente e vale muito a pena você você dá uma conferida né eu garanto que você não vai se arrepender isso aí galera então cara o Dylan Dog é isso é um detetive do paranormal que na verdade tem muito mais problemas com as coisas normais do que com o paranormal são histórias que são instigantes tanto intelectualmente quanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista humano mesmo traz temáticas que você acaba se colocando como no lugar do monstro né na história e justamente pela empatia do Dylan Dog a gente acaba sendo muito mais empático também com os personagens então essa é a minha indicação e aí o